Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou ótima, graças a Deus. Espero que você também esteja bem. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, vamos fazer mais um lindo tapete? Vocês vão falar, mas você gosta de fazer tapete? Gosto, gente. Eu adoro fazer tapete, principalmente quando é modelo diferente. E quando é mais complicado, eu acho melhor ainda. Eu gosto de tapete bem difícil, mas este hoje é bem fácil, viu? A gente vai aproveitar retalho, pode ser faixas, do jeito que você tiver. Então, vamos lá. Pessoal, aqui estão minhas faixas. Eu vou usar faixas, mas se você tiver retalhinhos, você pode emendar os retalhinhos assim. Olha aqui, ó. Você vai unindo um por um aqui, ó, para formar uma faixinha. Só que se você fazer a faixa, emendando faixa por faixa, depois você corta várias faixinhas. Então, você pode fazer, usar pedacinhos também, viu gente? Então, vamos lá. Olha aqui, a gente vai unir aqui, ó. Ó, essas faixas aqui, eu nem sei que tamanho que está isso aqui. Eu peguei pedaço de faixa, porque isso aqui não importa o tamanho que vocês vão medir, não, viu? Fazer, né? Porque depois a gente vai cortar, aí a gente vai precisar de várias faixinhas. Então, quanto mais comprida for as faixas, menos faixas vocês vão precisar. Ó, aonde estava relampiando, eu desliguei a máquina. Então, a gente vai unir todas as faixas. Então, vamos lá, ó. Ó, é bom não passar costura muito na beiradinha, não, porque depois a gente vai ter que abrir essa costura. A gente vai ter que passar ela no pedra. Ó, já vou unir duas a duas. Aí, é qualquer largura as faixas. Ó, essa aqui, uma é mais estreita, outra mais larga, não tem problema. Pra esse tipo de tapete, pode ser qualquer largura. Ó, essa aqui, uma é mais estreita, outra mais larga. Prontinho, olha aqui, ó. Agora, a gente vai passar isso aqui no ferro, bem passadinho. Pra isso aqui abrir essas costuras, ficar bem espichadinho. E depois a gente vai passar aqui também, ó. Olha aqui, abrir aqui a costura aqui também, ó. A gente já vai no ferro, já abre aqui a costura, no ferro, e passa bem passadinho. Olha aqui, vai ter que ficar assim. Pra poder, na hora, a gente cortar as faixinhas, dar certinho. Porque senão depois vai cortar as faixinhas, não dá certo. Aí, as faixinhas ficam tortas. Aí, ó. Tá vendo? Vai ter que ficar assim. Vocês viram, né? Agora, eu vou lá no ferro passar, pra gente já cortar as faixinhas. Pessoal, agora eu já passei a faixa. Olha aqui, ó. Tá passadinha. Agora, a gente vai fazer isso aqui. Vamos alinhar ela aqui, ó. Eu já alinhei ela. E a gente já vai cortar. Vamos usar o cortador. Mas, se você não tiver, você pode riscar. E aí, tira no... Na tesoura. Olha aqui, ó. Deixei alinhadinha aqui, certinho. Agora, já vai cortar faixinhas de oito. Vamos cortar aqui cinco, oito. A gente não vai precisar pra cada quadrado. Quando a gente for fazer, nós vamos fazer dois quadrados. Mas, eu já fiz um, só tenho que fazer mais um. Então, pra cada quadrado, nós vamos precisar de quatro faixinhas de oito. Aqui, uma tá pronta. Pronto. Vamos puxar aqui, porque esse é o do lugar. E agora, vamos pôr... Ah, agora vai ter que acertar de novo. Porque esse é o do lugar. Aqui, ó. Aí, a gente acerta bem acertadinha, a gente corta. Senão, a faixa fica torta. Meu cortador não tá muito bom. É, eu já cortei duas. Precisa mais duas, ó. Sete e eu vou cortar daqui. Aqui, que vai dar oito. Então, tem que cortar certinho. Se não, a linha é bem alinhada. Três. Se vocês quiserem emendar os paninhos, que nem eu falei pra vocês, pode emendar os paninhos. Porque depois, aí, as faixas ficam diferentes. Gente, então, vai ser aqui, ó, oito. Pronto. Já cortei as quatro. Depois, esse restante que vai sobrar, gente. Vocês falam, ah, mas sobrou esse aqui. Depois, a gente vai ter que cortar mais faixinha. Pra poder fazer a parte de fora. Só que, pra parte de fora, que a gente vai usar, nós vamos cortar faixinha de seis. Não vai ser... Nós não vamos pôr faixinha de oito, não. Então, agora, nós já vamos lá na máquina costurar isso daqui. Pronto, pessoal. Agora, já estou aqui na máquina. A gente vai precisar de um quadrado. Esse quadrado meu aqui, ó. Ele é um brim. Esses tecidos que eu tô usando aqui, tem brim e tem tricolino. Que é qualquer tecido. Se vocês for colocar pedacinho, vocês cortam pedacinho de nove. Depois, vocês acertam por faixinha de oito. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Olha aqui. Vamos pôr aqui, ó. Tá vendo? Essa faixinha vai sobrar, tá vendo? Ela vai sobrar. Depois, a gente emenda na outra faixa que a gente vai fazer. Pra pôr em volta. Aí, agora, ela vai passar o... Aí, por isso que é bom abrir as costuras. Porque agora fica certinho. Olha aqui. Eu vou cortar aqui. E pode também, é... Costurar e depois cortar, se quiser. Se der pro outro lado. Mas, olha aqui, ó. Tá vendo? Faltou um pedacinho pro outro lado. Mas, aí, depois a gente vai emendar. Aqui, ó. Tem outros pedacinhos que sobrou da outra faixa. Olha aqui, ó. Aí, a gente vai emendando pra fazer a outra faixa. Só que aí, nós vamos usar a faixinha de seis. Mas, não tem problema. Esse aqui pegou bem assim, menina. Vamos fazer esse. Aqui, aqui, também, ó. Se quiser já emendar pra fazer a outra, pode. Mas, eu vou deixar pra depois. Vou pôr na outra faixa. Olha aqui. Aqui, agora, a gente dobra certinho. Vira aqui, ó. Se quiser abrir a costura, também pode. Eu vou deixar assim. Mas, vamos só acertar aqui esse restinho que sobrou, ó. Pra ficar retinho. Agora, vamos pôr essa aqui. E aí, ó. Aqui, ó. Já pode cortar. Guardando, porque eu vou pôr na outra. Prontinho. Olha aqui como ficou. Agora, a gente acerta essa... Tira essa estante aqui, ó. Daqui. Agora, aqui, a gente... Eu vou dar uma passadinha aqui, que a gente já vai pôr no quadro. Pronto. Já levei no ferro. Deu uma passadinha. Ah, esse quadrado aqui, gente. Eu acho que eu esqueci de falar. Ele tá com 18 por 18. E o outro quadrado que nós vamos usar agora, tá cortado 40 por 40. Esse daqui, ó. Esse tá 40 por 40. Então, vamos deixar o quadro aqui. Olha aqui. Então, a gente vai fazer isso aqui. Vamos dobrar ele. E a gente vai pôr isso aí no centro. Ah, esse tecido aqui, gente. Eu não sei nem que tecido que é esse. Mas, qualquer tecido, vocês podem fazer isso aqui, viu? Aí, ó. Vou marcar bem marcadinho. Não precisa nem riscar. Mas, se você quiser riscar com a caneta... Aí, eu só vinquei. Vou pôr ele no centro. Aqui, não tá no centro, não. Ah, tem que marcar o centro desse aqui. Por isso que não tá dando certo, viu, gente? Marquei só o centro do outro. Pronto. Aí, tá certo agora. Tá certo, tá certo. Então, tá certinho. Aí, ó. Agora, vamos pôr aqui uns alpinete. Se quiser, já passar uma costura em volta, pode pôr. Mas, eu não vou passar. Vou fazer assim. Agora, vamos passar uma costura aqui pra pregar esse quadro. Olha aqui, ó. Se você já quiser pôr esse quadradinho aqui já dentro do quadro. E já pregar dentro do quadro também. Eu prefiro fazer assim. Agora, eu prefiro fazer assim. Agora, eu vou pregar o outro lado e já põe as faixinhas. Olha aqui. Pronto. Pronto. Aí, ó. Como ficou. Olha aqui. Ficou assim. Agora, a gente já vai... Eu tenho essa faixinha aqui que é da mesma cor do centro. Agora, a gente já vai pregar. Ó. Essa parte minha aqui menor, tá vendo? Eu vou colocar no centro do tapete. E essa daqui vai ficar na lateral. Se eu vou fazer a parte do centro, tanto faz. Pode fazer a parte do centro primeiro. Deixa eu pegar outra aqui pra mostrar pra vocês um detalhe. Aqui, pessoal. Esse aqui é o quadro que eu já fiz primeiro. Olha aqui, ó. É esse quadro. Olha aqui. Isso aqui é a parte menor. Então, eu preguei as duas... Esses dois primeiro. Esses aqui depois. Então, vocês vão fazer assim primeiro. Só que esse quadrado aqui, eu coloquei dos dois lados. O outro, eu vou pôr só de um lado. Quer ver? Vocês já vão entender. Então, tá aqui, ó. Então, nós vamos começar desse lado. Vou tirar essa beiradinha aqui. Vou tirar mais pra cá um pouquinho. Tá um pouquinho, meio torto. Eu vou... Aqui, já vamos cortar. Acabou minha linha. Pronto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Olha aqui. Quando você for pregar, tem que pregar esse lado de cá e esse. Só que esse aqui, eu vou fazer só de um lado. Esse lado aqui, eu não vou pôr. Mas, se você quiser cortar até o quadrado menor, pode. Mas, eu cortei todos os dois quadrados iguais. Aí, agora, vamos pôr os outros dois lados. Ah, essa faixa aqui tá cortada com cinco. Cinco centímetros de largura. E aí, vamos lá. Pessoal, agora tá prontinho, olha aqui. Vou tirar já os alfinetes, porque agora a gente vai ter que passar isso aqui. Aí, essa parte que sobrou aqui não tem problema, viu? Isso aqui depois a gente vai acertar. Olha aqui como ficou, tá vendo? Ficou assim, olha aqui. Essa parte aqui faltando, depois isso aqui eu vou tirar. Eu não cortei um quadrado menor, porque senão complica a cabeça de vocês. Um quadrado, um tamanho, outro do outro. Então é melhor, então eu cortei os dois do mesmo tamanzinho. Agora eu vou lá passar e já volto pra gente unir um quadrado no outro. Aí vocês vão entender por que que um lado vai ficar certo. Então, pessoal, está prontinho, ó. Já levei no ferro, já passei. Olha aqui como ficou. Agora, olha aqui, ó. Esse lado aqui não tem nada. Vou pôr isso aqui de baixo pra vocês verem. Olha aqui, ó. Nós vamos unir aqui. Vocês tá vendo que esse lado é o menor? Porque o pedacinho menor, esse aqui é o lado maior. Então, esse pedaço menor vai ter ficado do mesmo lado desse. Olha aqui. Tá vendo? Por que que eu não coloquei mais uma faixinha aqui? Se eu colocasse outra faixinha aqui, ia ficar com duas faixas dessa no centro. Aí ficava mais feio. Eu, se você quiser pôr outra faixa aqui e ficar duas no centro também, pode. Mas eu prefiro fazer assim. Olha aqui, ó. Agora vai ficar uma só no centro, tá vendo? Agora, a gente vai unir essa com essa. Vamos pôr aqui. Pôr certinho aqui. Aí, já vamos passar costura. Porque aí, a gente já vai pôr na base agora. Prontinho. Prontinho. Olha aqui. Agora, a gente já vai... Vou dar outra passadinha aqui e já vou pôr na base. Olha aqui. Ficou assim. Então, vou lá passar e já pôr na base. E a gente já vai... E a gente já vai pregar, fixar isso aqui na base. Pessoal, agora já pus aqui na base. Olha aqui. Já está aqui. Agora, é só fixar na base. A gente vai virar aqui. Ah, essa base minha está com oitenta e um por quarenta e seis. Então, vai dar certinho. Então, vai dar certinho. Essas faixinhas aqui, ó. Eu cortei elas com seis. Porque agora a gente vai usar elas aqui. As outras foram com oito. Essas com seis. Se vocês quiserem fazer com oito, só caiu o tapete e fica mais largo. Pronto. Agora, aqui, ó. Não precisa nem é passar uma costura aqui em volta. A gente só põe os alfinetes aqui também, ó. Aí, você põe os alfinetes aqui só pra prender e vamos pôr no centro também. Depois, se você quiser pregar o centro, você põe uma linha escura e passa bem na beiradinha aqui e você prega esse centro. Aí, vamos pregar essas partes menores aqui primeiro. Os dois lados menores primeiro, porque a faixa dá certinho. Olha aqui. Vai sobrar um pedacinho só, mas... Olha aqui. Vamos dar o retrocesso. Vamos lá. Pessoal, agora já acabei de pregar Todas as faixinhas Olha aqui, ó E agora eu vou fazer o acabamento O acabamento eu vou fazer nesse mesmo aqui Olha aqui, ó Com as faixas também de 5 Mas aí se vocês quiserem pôr qualquer um outro tecido Desse aqui em vermelho Qualquer um fica bonito Olha aqui, ó Mas eu vou fazer o acabamento e já mostro pra vocês Pessoal, o tapete finalizado Olha só que lindo que ficou Olha isso Ficou lindo, lindo, lindo Olha aqui, ó Ficou muito bonito, gente Um tapete grande, tá vendo? Olha o avesso Todo feito em jeans Mas ficou lindo O acabamento Então vamos para os abraços? Hoje vai para Marinês Barros Ela é de Morro do Chapéu Na Bahia Vanderleia Ralfeld Genilda Gomes Ela é de João Pessoa Na Bahia No Pernambuco Maria Ramos Itaperuna Rio de Janeiro Então um grande abração Então um grande abração a todos vocês E a todos meus seguidores também Um grande abraço E que fiquemos todos com o nosso Seu Jaubá Até o próximo vídeo E aí E aí E aí